Amigos ligados no sexto round, está no ar a edição de número 404 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA, Renato Rebelo como sempre abrindo alas, e essa semana vamos tratar da compra do Belator pela PFL, acabou de sair essa informação, o presidente da PFL Dom Davis deu alguns detalhes, a fusão do número 2 com o número 3 da indústria do MMA, forma-se de repente um competidor à altura para a Dana White e para o UFC, vai ser mais um tiro na água, é mais um que Dana White vai enterrar, a gente vai debater tudo isso aqui no podcast dessa semana com o time caseiro, eu e Carrano, a verdade é essa, hoje ninguém quis participar e vai só a gente mesmo, Carrano que é a Carmen Sandiego do MMA, cada hora está num lugar do mundo, meu querido, aonde você está nesse momento e como estão essas andanças pelo mundo, o que você está fazendo? Boa tarde. Fala Renato, amigos do sexto round, aliás essa referência que é maravilhosa, Carmen Sandiego, quem teve o joguinho de dose da Carmen Sandiego vai se lembrar, mas eu tenho um pouco de medo Renato, porque a gente está ficando velho, eu tenho feito várias piadas, várias referências tipo essa aí, com as pessoas ao meu redor e cada vez mais elas estão fracassando miseravelmente, então eu espero que o público do sexto round me dê um pouco de alento e se sinta bem com essa referência da Carmen Sandiego, nesse momento ali, eu acho que tinha cara, no jogo, estou tentando lembrar do jogo da Carmen Sandiego, mas eu estou em Jacarta, eu acabei de chegar aqui cara, a gente fez um evento nas Ilhas Canárias na última sexta-feira e aí eu peguei um porra, uma sequência maravilhosa, saí de Tenerife, fui para Madrid, esperei umas horinhas lá, fui para Doha, Doha agora já carta, cheguei aqui onze e pouco da noite, agora aqui é meia-noite e cinquenta e cinco, alguma coisa, já é terça-feira. Você está sendo bem pago para isso, porque você sabe que sua vida está se esvaindo, né? Sim. Você está sendo consumido em tempo real, vale a pena? Ah, vale a pena, é interessante, você tem um contato, cara, eu vou te falar agora, assim, eu sei que o podcast é sobre isso, né, então não vou me alongar muito, mas tem um lado que é uma coisa que eu particularmente gosto muito, que é ter contato com esse outro lado, a gente acaba tendo contato com o lado do MMA, que é um pouco diferente daquele circuito americano, às vezes até o próprio circuito europeu, a gente vê muita coisa diferente, interessante, dá uma compreensão mais global mesmo do esporte, então acredito que tem um valor interessante, até profissional, né, muito nisso, e também não vou reclamar do PG, não, porque a gente não morde a mão que está alimentando a gente, não, está tudo bem, sim. Ô, caramba, eu levantei a bola para você responder o seguinte, não, Renato, eu trocaria tudo para voltar a trabalhar no fundo da casa da minha mãe, num quarto sem refrigeração em Divinópolis e trabalhar no sexto round, eu levantei essa bola e não foi cortada, caramba. Mas, olha, eu vou te falar uma coisa, não posso reclamar isso aqui, eu não estou, não é festival de rasgação de seda, não, apesar que a seda vem de Java e Java é aqui, mas eu falei isso com você, né, o melhor trabalho, eu não posso, nunca reclamei, tanto que faço esforço danado para sempre estar aqui no sexto round, é, sempre que posso, o Renato, o Leandro Batistaca tem sorte de ter um patrão igual o Renato, que só troca, às vezes, um membro seu em troca de dinheiro no mercado negro, mas tudo bem. Isso é um mentiroso de marca maior, Carrano. Tu vai falar assim com a tua divisão comigo ou não vai falar assim, Maricona? Comigo vai falar com a tua divisão assim, ô palhação. Vamos cair aqui no que importa, que é a compra do Belator pela PFL. Carrano, vamos lá, essa informação já está quicando, essa bola está quicando desde o meio do ano, né, inclusive, chegaram a dizer que tinha data para ser anunciado em outubro e nada aconteceu, pessoas pensaram que a PFL poderia desistir, né, até porque a gente viu, por exemplo, o Michael Page saindo do contrato, o Dylan Dennis saindo do contrato, e se todo mundo sai do contrato, não tem compra, né, você vai comprar o que, exatamente? A biblioteca do Belator por 500 milhões de dólares? Não faz sentido, né? O que que você, assim, nas suas andanças aí, você teve com o chairman lá da PFL, o que que você escutou sobre esse acordo? Tem alguma coisa de bastidores aí, pelo que você conhece, do mundo dos eventos do MMA, que a gente, que não foi exatamente a informação oficial que a gente escutou hoje? Cara, o que que eu posso dizer, talvez, que seja um pouco fora do que vem sendo dito? Tem duas figuras muito importantes na PFL, e isso, às vezes, é até legal a gente falar, porque, de novo, né, por mais que as pessoas conheçam a PFL, o torneio e tal, nem todo mundo tá muito ligado, você vê que até o próprio Don Davis, que é o chairman, né, um dos cofundadores aí, ele falou lá, deu a descrição dele de como é que foi que foi a tradução, qual é a tradução de chairman? Porque o Xi Jinping também é o chairman da China, né, é o homem que senta na ponta, é o cara que senta na ponta da mesa, é isso? É, o presidente, né, geralmente é presidente, meu, é o equivalente a presidente, mas se quiser chamar de pessoa cadeira também, não tem problema, não, o cara entende bem, ou cadeira pessoa, e demorou um pouco, cara, ele postou isso no LinkedIn, tipo, o pessoal demorou quase uma meia hora pra poder pescar o conteúdo lá, se fosse o Dana White, na hora viralizava, né, então, assim, claro, não tô querendo comparar as figuras, mas tem o Don Davis, que é o presidente, ele cuida mais dessa parte administrativa e tal, e tem o Peter Murray, que é um outro, né, cofundador, que é um cara muito de negócios, assim, essa parte da PFL, que é uma liga que capitalizou muito bem no sentido financeiro mesmo, né, se capitalizou muito bem, tem muito o tino de negócios do Peter Murray e a orientação dele. E, assim, as conversas que eu escutei de bastidor, claro, né, esse universo é um universo pequeno, a gente conversa, sabe das coisas, e não dele diretamente, eu tive com ele numa feira em Mônaco agora, a gente falou rapidamente, assim, sobre alguns outros assuntos, mas não, obviamente, não entramos em detalhes nisso, porque é segredo de negócio deles, mas com outras pessoas próximas que bateram nessa tecla, o que eles falaram é o seguinte, o interesse maior da PFL agora é provavelmente abrir uma nova rodada de investimento, uma nova série, né, de investimentos, e a aquisição do Bellator pode ajudar muito com o aumento do valuation da empresa, porque eles têm contratos que é com ainda, tem um contrato com a Vaicon que ainda está valendo, né, a Vaicon que era dona do Bellator, é bom citar, tem a biblioteca de mídia, tem os contratos com os atletas, então tudo isso, se entra para o inventário da PFL, né, da empresa, da Corp, ela, ele aumenta o valor de mercado da PFL. Eu confesso a você que eu acho isso meio loucura, assim, eu sei que é como o novo modelo de negócios é feito, né, o growth, né, o crescimento desenfreado e que, assim, empresas que não precisam dar lucro, né, Uber, que, porra, nunca deu lucro e etc e tal, que você vai vivendo de uma expectativa do futuro. Cassino Capitalism, é o termo não técnico. É, assim, você não precisa, na verdade, ser nenhum negócio rentável, é só você crescer, crescer, crescer numa expectativa do futuro, você ser quase um monopólio e aí o dinheiro voltar, né, então as pessoas vão investindo com uma esperança futura que, às vezes, nunca chega, entendeu, e aí se queima capital, se perde dinheiro, né, mas isso só funcionou muito tempo nos Estados Unidos por causa dos juros baixos, né, que o preço do dinheiro é de graça, né, e agora é num mundo em que os juros dos americanos acabou de baixar de novo, mas é num cenário em que os juros vão aumentando, esse modelo é absolutamente insustentável, né, porque está todo mundo pelado, ninguém tem caixa, né, e, assim, eu fico um pouco com o pé atrás, assim, da PFL ser exatamente, é como se fosse um negócio tech no meio do MMA, né, crescimento, 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 acabou de receber não sei quantas centenas de milhões do fundo da Arábia Saudita e tal, e aí ela compra o belator, não porque ela tem dinheiro em caixa ou porque ela é bem sucedida, mas é porque ela tem esperança de pegar o próximo investidor, e aí depois que pegou o próximo investidor, qual é o próximo passo? Pegar um outro investidor, isso, assim, aí vai me parecendo um esquema de pirâmide, Carrano, que isso vai durar até não ter mais investidor ou até alguém coçar a cabeça e falar, não, não vou me meter nessa porra que não dá dinheiro, né, então, assim, é um modelo de negócios e que dá um medinho, não dá não, Carrano? Ah, é, pô, é, cara, eu sou, falando de dinheiro, né, eu sou uma pessoa extremamente ressabiada com as coisas, então, eu não estou aqui para poder fazer uma análise, eu posso passar essas informações e tudo, mas eu não estou aqui para fazer a conta com o dinheiro dos outros e nem com o negócio dos outros. Você investiria 100% das suas reservas para ações da PFL, Carrano? É, complicado, e assim, é, mas ao que tudo indica, é essa, essa é a direção, e bom, até agora a gente tem que ser justo também, né, de novo, é, isso que você falou é perfeito, é, é a forma como, na verdade é isso, né, nos últimos 15 anos, pelo menos, assim, desde a bolha do ponto com, na verdade 20, né, desde a bolha ponto com, se você for olhar com a exceção ali do, daquele período da crise do subprime, que inclusive foi causado muito por conta disso também, né, a gente teve, era um cenário disso mesmo, era, era empresa pegando dinheiro emprestado, pegando dinheiro emprestado, sem saber como é que fazia dinheiro, comprando, e aí tem dois lados, né, Carrano, porque assim, Meta, Tesla, Uber, e tantas coisas que fazem, fazem parte do nosso dia a dia, só existem graças a isso, mas tem, eu posso citar aqui uma lista com 100, que você nunca ouviu falar, nem nunca ouviu falar, e quem entrou nela perdeu dinheiro, né? Sim, e assim, é, mas aí é bom que se diga também que até esse momento, é, tem havido uma, não só, eles não estão sendo bem sucedidos só, o contrato com a ESPN, acho que foi, talvez, o grande trunfo, né, é a grande diferença, talvez, da PFL aí, foi esse contrato com a ESPN, porque isso dá uma, uma segurança um pouco maior, e você ter, né, você ter esse respaldo do grupo Disney e tal, principalmente nos Estados Unidos, é, é, faz muita diferença, e é dinheiro entrando, dinheiro mesmo, né, a ESPN, quando entra, entra com, com grana pra poder bancar, e eles sabem financiar essa, essa outra parte, porque é isso, né, você ter o produto de milho, você tem que fazer dinheiro com ele, e, e às vezes a maior dificuldade, assim, todo mundo fala, ah, vamos direto pro consumidor, vamos direto pro consumidor, sim, mas você tem que vender isso pro consumidor, né, e nem sempre vender é fácil, o esquema da, da TV, muitas das vezes, é que ele já tem esse negócio de vender a cota pro, pro anunciante e o, o produto pro consumidor meio azeitado, claro, né, isso vai se mudando ao longo do tempo e tal, mas pra PFL funcionou bem, né, deu um gás legal ali, que agora eles estão tentando capitalizar, então me parece, assim, do ponto de vista do negócio, mais focado nisso, mas o que eu ia dizer é que eu tenho uma, assim, uma preocupaçãozinha, digamos, em médio prazo, com o passivo que isso vai gerar, e aí pro negócio, né, cara, você tem, de novo, não tô aqui, com certeza isso tudo foi calculado, né, gente, pelo amor de Deus, não tô, é, a gente tá só fazendo aqui uma, uma leitura, mas é, é uma série de passivos, de contratos muito altos do, de, de lutadores, é, compromissos, às vezes, que você já tem pra, pra poderem serem feitos, eles vão fazer uma reestruturação, né, o Bellator vai passar a ter só oito eventos por ano. Porra, Carrano, eu, olha, eu tô lendo, eu tô lendo sobre essa reestruturação a meia hora e eu ainda não entendi, é, é uma salada, que, assim, me parece, de novo, eu nunca gerenciei um evento de MMA, mas me parece um grandissíssimo de um pesadelo gerir a proposta deles. E aí eu tava lendo aqui, Carrano, e aí você pode explicar melhor também. Nenhum evento, todos os eventos que compraram outros eventos disseram que o outro evento ia permanecer como marca e não permaneceu, né? Sim. Número um, por mentira, ou número dois, por... E aí veio a melhor explicação que, deixa eu até acreditar aqui quem disse isso, Ben Folks, do MMA Junkie. Ele tava dizendo que, de fato, como você acabou de dizer, né, a marca Bellator será mantida, né, eles não vão acabar com a marca, é uma marca muito conhecida no meio, difundida, e o Bellator vai virar um subproduto da PFL. Pode ser, tipo, uma divisão de acesso, tipo o Dana White Contender Series ou alguma coisa do tipo. Só que o Ben Folks, ele diz o seguinte, é um repórter do site MMA Junkie, existem muitos contratos em vigor da PFL, tanto televisivos quanto comerciais, e que eles precisam honrar esses contratos até pelo menos meados de 2024. Então, não adianta você falar que a PFL vai acabar em 2024, 2024, né, não faz sentido. Você tá desvalorizando até os próprios lutadores, ninguém vai querer lutar no Bellator, sabe que isso vai acabar. Então, eles provavelmente vão manter o Bellator vivo enquanto tiver esse contrato e depois unifica tudo, né. Só que a grande salada é a seguinte, cara, a PFL agora vão ter uma porrada de subprodutos. Vai ter a PFL Europa e África, né, que são divisões de acesso. O Bellator, que vão ter oito eventos no ano que vem, sendo que a PFL vão ter 30 eventos no total. O que vai ficar no Bellator, não sabemos, mas o Bellator tem regras diferentes, vale cotovelada na PFL e não vale. Vai ter a temporada, em que os atletas vão poder se cadastrar na temporada pra ganhar um milhão de dólares. E vai ter o outro modelo de pay-per-view, que são as lutas mais comerciais, com a estreia do Jake Paul no MMA, a Franz Zingano e Companhia Limitada, né. Vai ser difícil acertar todas essas frentes, hein, Carrano. Até porque, eu tô lendo aqui o Aaron Bronstetter, né, o repórter canadense, dizendo que a PFL vai manter pras temporadas as mesmas seis divisões de peso. Ou seja, por exemplo, não tem 61. Então, o Pet Mix campeão até 61 no Bellator, ele não vai lutar na PFL, porque não tem a categoria dele? Porra, é... Olha, Carrano, tá difícil compreender, né. O Don Davis disse que vai ter um evento introdutório campeões contra campeões, mas, de novo, a PFL não tem 61, não tem uma porrada de categoria que tem no Bellator. Sei lá, Carrano, tá estranho essa junção aí. É, cara, ó. Aliás, o Bet Baker da PFL, que é brasileiro, né. Pô, vai ter trabalho pra poder mexer esse doce. Como você disse, ó, são cinco modelos, né, são cinco produtos que eles vão ter. É a PFL Liga, que é o que a gente já conhece normalmente. Essa Liga que começa e tal, dura o ano inteiro, tem fase de grupos, mata-mata e vale um milhão de dólares. Vai ter a PFL Pay Per View Super Fights, que são essas que você falou, né, do Jake Paul, tal, tal, tal. Vai ter a PFL Challenger Series, que é como se fosse uma pré-libertadores da PFL. São eventos, geralmente, eles acontecem em janeiro, fevereiro, que é pra gente que vai ser contratado, que pode acabar entrando no torneio ou ficar de alternante. E a Internacional, que são essas que você falou, até vão fazer um evento agora em Dublin, semana que vem, se eu não me engano. E tem esse plano da África, que foi, inclusive, uma das condições pro França Venga não acertar. E o Bellator vai fazer oito eventos, segundo eles, ao redor do mundo todo. De fato, me parece que o Bellator... Então, me parece que o Bellator, nesse samba, esse ponto que você citou do Ben Fox, tem cara de ser uma das previsões mais acertadas, que é isso, né, como eu falei, você pegar e até olhando pra essa lógica de agregar o valor do Bellator pro valuation da PFL, fica interessante, porque você pega tudo isso, o valor vem pra dentro da sua contabilidade e assim que esses contratos forem acabando, você absorve tudo e vê o que fica ali e desfaz os passivos, desfaz os contratos que tem, etc e tal. Por quê? O produto Bellator, ele teria um conflito com essa superfight, porque o PPV do Bellator, claro, desculpa, o PPV da PFL, ele vai ter o Inganu, vai ter o Jake Paul, que são os grandes nomes aí que puxam, mas tem que ter cardio. Isso é o modelo one-off, né, que é tipo um evento que nem o UFC faz. A minha impressão, Carrano, é que vai canibalizar, vai tirar de um bolso pra botar no outro, né? Vai ser uma competição em terra. É, e aí provavelmente vai acabar ficando meio sem identidade, assim, pode ser que tenha essa questão. A grande verdade é que, de fato, difícil imaginar que a menos que haja um outro, um posterior rebranding, que as coisas fiquem dessa forma aí por muito tempo. Não me parece que vai ser uma coisa por conta disso, a quantidade de contratos que tem que sustentar, o caso dos campeões, a não ser também que façam uma limpa maior ainda nos contratos do Belo Ator e deixem muita gente ir embora pra poder manter só as divisões que tem na PFL, né? Da parte comercial, me parece mais... Eu tô maluco? Eu tô maluco ou a PFL não tem peso médio? Eles têm pesos médios contratados, mas não têm no torneio, né? É, porque ele não tem... Ele não tem, não tem campeão... Nunca teve um campeão peso... Ah, não. Em 2018 teve campeão peso médio, mas em 2019 e 2021 não teve peso médio. Então, por exemplo, o Johnny Eblen e o Pat Mix, que são dois dos maiores talentos já gerados pelo Belo Ator, não têm espaço no sistema de torneio da PFL. Eles não vão adicionar, vão manter as seis classes de peso atual. Ou seja, o Pat Mix e o Johnny Eblen, por exemplo, só poderiam lutar ou continuar no Belo Ator ou lutar no sistema de Pay Per View. E aí? É, ou então subir de peso, né? Tipo, sei lá, lutar de meia-meia, por exemplo. E o Eblen lutar de meio pesado, né? Que é isso. Fica complicado, porque aí vai lutar cinco, seis vezes por ano. Mas, de novo, é isso que eu disse, assim. Por mais que comercialmente eu entenda e foi, assim, essas conversas que eu tive, eu falei, pô, beleza. Me parece que é um movimento bem calculado. A parte esportiva ainda tá um pouco inuviada, pra citar uma expressão que a minha avó costumava dizer. Me parece bastante inuviada e bem difícil de resolver por conta dessas arestas, né? Porque pensa no caso do Strike Force com o FC. O Strike Force, quando o FC comprou, que foi a última grande aquisição que a gente teve, né? Quando o FC comprou o Strike Force, já tinha comprado o WS antes, já tinha comprado... O Pride foi depois, não foi não? Não, foi não. O Pride foi 2007. Depois ainda teve o WS com o Aldo. O último foi o Strike Force, foi quando a Ronda Rousey veio. Teve aquele do Rampage também, EFL, né? É EFL que amava. A EFL não foi do Rampage não, mas teve... A EFL moveu. A EFL quebrou. Então não foi a EFL não, mas teve um evento que eles compraram só por causa do Rampage, teve um evento que foi... Que tinha o Kimbo Slice também, o Elite C que eles compraram, mas enfim. A última compra grande que teve foi a do Strike Force, que foi justamente o Scott Coker, né? Inclusive. E foi o... Que quebrou. Quebrou. O Scott Coker tá 2... Tá 0-2 o cartel dele. Ele... Quando compraram o Strike Force, pô, pegaram todo mundo menos o Fedor, porque não conseguiram se acertar com o Fedor por conta da... O Beirinho também não. Sim, exato, exato. Mas a grande questão do Fedor é porque o empresário dele, né? O Vadim Finkenstein, queria fazer co-promoção com o M1 Global. E o UFC falou que não fazia nem fudendo e acabou que o Fedor ficou, né? Ficou naquele limbo ali, acabou indo lutar depois no Japão, etc e tal. Lutou na Rússia, no Japão e acabou no Belator. Mas eles trouxeram... Ó, Dan Henderson veio nesse bolo. É, Pezão. Teve muita gente. Tem gente. Corniel, Cocô, Jacaré, Misha Tate, Ronda Rousey, Chris E é isso. E a... Os atletas que não tinham no UFC, eles trouxeram a categoria inteira e implementaram. Foi o caso do peso galo feminino, que não existia. E do WSC também, né? Trouxeram peso pena, peso galo masculino. Sim. As divisões mais leves. Na PFL, não me parece que há uma sobreposição que encaixe tão bem nesse sentido. Então, vão ficar realmente... Vai ter muita ponta solta pra se amarrar. Muita. Até porque, Carrano, a PFL pode ter mais dinheiro. Ela pode ser, de repente, ter um cabeça, um investidor mais inteligente que tem mais acesso a capital e, por isso, tá comprando o Belator no momento de baixa. Mas, em termos de elenco, o elenco do Belator é muito mais profundo do que o da PFL. Muito mais desenvolvido. Tem lutadores que começaram no Belator há 10 anos e viraram craques, né? Então, assim, se você for fazer campeões versus campeões, os do Belator são favoritos em quase todas as lutas. Não sei se vai ter algum... Tipo assim, qual campeão da PFL seria favorito contra um campeão do Belator? Acho que... Não sei se vai ter, não, tá? Então, a gente pode ver num cenário que, nesse campeão versus campeão, que vai ser um evento introdutório em 2024, o Belator varra o sistema, né? E eu não sei se fica com uma cara boa pra PFL, eu não sei. Mas, assim, eles não podem encarar como rivais mais. Agora, todo mundo da mesma galera, né? Não sei se eles estão tentando impedir que isso aconteça ou alguma coisa do tipo, mas me parece bem claro que os caras do Belator vão tomar os cinturões de assalto. A grande questão pra mim, Carrano, é que, de novo, né? O Belator tem muito talento, mas muito talento. Tem muita gente, assim, top mundial que seria top 5 do UFC hoje. Só que eles não têm a musculatura promocional de transformar e fazer as narrativas e transformar essas pessoas em estrelas globais. A PFL vai conseguir fazer isso porque, se ela não conseguir transformar os seus lutadores em estrelas globais, não tem concorrência com o UFC. Porque não é só uma empresa de luta, é uma empresa de narrativa, de contar história, de formar indivíduos conhecidos, né? E esse é onde o Dana White e o UFC brilham. Não adianta você dizer que você tem os melhores, que treinou mais tempo, que venha campeão mundial, que não sei o que lá, se ninguém conhece, né? E a minha impressão é que o Belator tem um plantel muito fundo de excelentes lutadores que poderiam, repito, chegar no UFC e lutar por cinturão, mas que não são conhecidos. E a PFL acabou de contratar um grande plantel de caras talentosos e desconhecidos. O que eles vão fazer com esses conhecidos? Dar um cinturão diferente? Dizer que é campeão de um nome diferente? Ou eles vão transformar esses caras em estrelas? Esse é o desafio. Porque senão é meio que trocar a seis por meia dúzia, entendeu? E ainda mais fazendo todas essas subdivisões de torneio, de Belator, de pay-per-view. Parece que os caras vão focar nos caras do pay-per-view, que é o Jake Paul, que nunca pisou no MMA, que o Franz Zengano já foi promovido pelo UFC. E a galera dele mesmo, eles vão tentar vender por tabela, né? Compra o Jake Paul, compra o Franz Zengano e vê aqui o Olivier Aubin-Mercy contra o Usman Urmagomedov. Eles vão fazer isso, claro. Mas eles vão ser bem-sucedidos. O trabalho tem que ser de contar a história, Carrano. Sim, cara, isso é outro ponto que é... Eu lembro de um amigo meu que foi a alguns eventos do Belator e tal. E ele me falava isso. Ele falava assim, pô, bicho, é foda, porque os eventos são muito bons. A produção deles é muito boa. Eu conheci, inclusive, muita gente trabalhou lá e tal. E a produção do evento era muito boa. A qualidade da produção de chão e tal, era muito bem feita. E aí ele falou assim, só que era, porra, era foda. Eu chegava num lugar, tipo assim, as pessoas não sabiam o que ia ter. Você passava batido, sabe? E mesmo a gente mesmo que acompanha MMA pra... Eu falo isso, né? A gente que acompanha MMA pra caramba. Se você não sabe exatamente o que vai ser, é porque não chegou em quem deveria chegar. E, de fato, foi um entrave muito grande. A era dos torneios do Belator tinha essa dificuldade. O Scott Coker tentou trazer uma visão um pouco diferente, um aprocho um pouco diferente. Que, em alguns momentos, obteve ali relativo sucesso. Relativo sucesso. Mas que não cumpriu o objetivo do final, que era tentar, de fato, fazer frente ao UFC. Segmentou ali bem. Ficou preso ali naquela posição que já tinha. E, de fato, muito atrás nesse componente. Não só, cara, pela habilidade de contar a história. Mas uma coisa que se dá muito pouco crédito é que, ao longo dos últimos quase 30 anos... Não porque isso começou, talvez, no início dos anos 2000... Mas, principalmente, nos últimos 20 e poucos anos... O UFC criou um sistema em que as histórias vão brotando por si só. Então, virou meio que um ecossistema que se autoalimenta. É, às vezes, um atleta... Posso te dar um exemplo? Aquela menina americana que é bem humorada... Não sei se ela é humorista, mas tem um alívio cômico, aquela Nina Drama, né? Nina Maria, o nome dela. Ela ajudou a fazer o Sean Strickland um puto de um personagem. Porque ela ia lá na academia do cara, entrevistava ele sem julgar o que ele fala, né? Sem repreender o que ele fala. Porque muita gente não queria fazer entrevista com o Strickland. Não queria dar um microfone pra ele porque ele é um cara sem filtro. E ele tem opiniões controversas pro mundo moderno e mais sensível. Então, ela ia lá e entrevistava ele de bom tom, assim... De sem julgar, deixar ele falar o que quiser. E tendo reações engraçadas a isso. As entrevistas da menina com o Strickland, porra, passavam de um milhão de visualizações e tal. E o cara foi pegando um personagem em atração. Essa menina teve acesso a todos os lutadores do UFC, incluindo o Strickland. Porque o Dana White apostou nela como um bom talento e deu todo o acesso a ela. Inclusive, ajuda com viagens, esse tipo de coisa. E o Strickland virou um baita de um personagem. É claro que teve que vencer o Adesanya pra o nome decolar. Mas talvez não haveria tanto interesse no Strickland se não fossem as entrevistas polêmicas. Sacou? Então, você tem muitas formas de fazer crescer. Por exemplo, o campeão dos médios do Bellator é o Johnny Ablin. O Johnny Ablin, segundo informações de bastidores, amassa o Strickland nos treinos da American Top Team. Quando eles treinaram juntos. Quantas fotos... Quem é o Johnny Ablin, Carrano? Bota um crachá. Eu sou o Johnny Ablin. Quantas fotos ele tira na cidade dele? Entendeu? Então, não basta você ter o maior talento, o melhor lutador, o melhor técnico. Se as pessoas não se importarem com isso, não conhecerem as pessoas e não tiver exposição ao carisma, ao indivíduo, não adianta. O UFC vai ganhar sempre. É, e é essa grande dificuldade que eles vão ter que lidar. E é por isso que eu disse. Comercialmente e do ponto de vista do business plan, que parece que a PFL está apostando. De novo, não tenho isso em primeira mão, mas as conversas dão a entender que é por aí que estão indo. Parece que faz todo sentido o mundo. Mas tem uma batalha aí, que tem aquela expressão em inglês, né? Uphill battle. Que é você lutar a batalha. É como se fosse numa guerra. Quem tem a vantagem é quem sempre está na posição mais alta, né? E aí você está lutando a batalha morra acima. Que é justamente no departamento do marketing. Eles pegaram esses assets do Bellator. Pegaram o elenco, mas vão ter que fazer algo com isso. Que é tentar, beleza, enxugar um pouco o calendário. Vão tentar usar melhor esses nomes para vender os caras talvez um pouco melhor também. Porque tinha às vezes essa dificuldade um pouco grande. Porque o elenco do Bellator não era pequeno, né? E eles faziam... Era uma combinação meio estranha de número de atletas com número de eventos. Assim, parece que não batia muito bem. Então talvez eles estão tentando atacar esse pequeno problema. Mas vai ter bastante trabalho para ser feito aí. De toda forma, consolida a posição da PFL, obviamente, como número 2 no mercado. E mais que isso, não diria que o UFC, que é a TKO, está preocupada. Porque é isso. Eles têm 90% no mercado ainda e faturamento anual de centenas de milhões de dólares. O negócio dele já está feito. É só se manter mesmo onde está. Mas, em muito tempo, pela primeira vez em muito tempo, começam a ter alguma coisa para prestar atenção. Porque se param... Com fundo árabe por trás, o Scott Walker deve receber um cargo. A minha impressão é a seguinte. No curto prazo, essa salada de subprodutos e divisões de regras diferentes e categorias que não tem em um e tem no outro, eu acho impossível isso funcionar. Impossível. Talvez não estejam com as mãos atadas por causa dos contratos que o Bellator tem que cumprir até meados do ano que vem. Mas eu acho isso impossível de funcionar. Vão ter que pivotar, talvez, quando esses contratos acabarem e tal, e, de repente, fazer uma união ou uma coisa mais bem dividida, até para o fã entender. Porque se for uma coisa muito pulverizada... É, eu tenho que ler 25 minutos aqui de cartilha para entender a PFL. Não funciona, né? Então, eu acho que eles vão ter que pivotar para um modelo mais simples. Tem isso aqui, que é o modelo de entrada. A temporada é essa aqui. Quem ganhar a temporada ganha um dinheiro. E tem um tire-of-shot, sei lá. Uma coisa mais simples, assim. E aí, nos pay-per-views, a gente junta comercial com os campeões. Só luta no pay-per-view campeão e caras comerciais. Sei lá. Só que, de novo, esse modelo terá que ser mudado. E eu acho que, enquanto esse modelo não for mudado e eles estiverem nessa salada e tal, eu acho que o único player que eles afetam é o One. Eles vão atacar o One, entendeu? Tipo, ele vai ficar mais segmentado a um público ali da Ásia, mas agora, com o Bellator e o PFL juntos, ele, obviamente, não é nem o segundo, nem o terceiro. Vai sobrar para ele, mas eu acho que o UFC não será atacado agora. Se eles aprenderem, enquanto o carro está andando, forem pivotando e acertando e ficar uma coisa mais coesa e trabalhar principalmente na parte do marketing, da promoção e de contar histórias, quem sabe, no longo prazo, com esse investidor habilidoso que capta dinheiro no mercado toda hora, com o Fundo Soberano da Arábia Saudita por trás, possa incomodar com o tempo, né, Carlos? A esperança dos caras é essa. Sim, sim. E eu acho que, outra vez, foi bem de leitura, porque o One, inclusive, agora, acabei de ver, cara. A gente recebe um newsletter da indústria e tal, que tem acesso, e parece que o One está tentando abrir uma nova série de investimentos. Inclusive, estão tentando buscar investimentos lá no Oriente Médio. Só que não está, não sei como está indo. O pessoal escreveu uma análisezinha lá de um parágrafo, não parece que não tem muita garantia de que está indo bem, não. De todo jeito, pode ser. O chat também é bom para levantar dinheiro, conseguir o jardinheiro do Secóia, enfim, é bem conectado para essas coisas, mas, se você pegar o balanço deles, tem mais dificuldade para poder mostrar resultado. Nos últimos anos, está tendo bastante dificuldade com isso e pode ser, de fato, quem vai sofrer muito, porque é aquilo. À medida que a corda, você estava falando sobre esse modelo que demora muito para virar, e se a corda estiver de arrebentar, ela vai começar a arrebentar primeiro para quem tem o bolso menos fundo. E se você tem o bolso menos fundo, a corda arrebenta para o seu lado primeiro, depois vai arrebentando, até chegar em quem levantou 500 milhões, 600 milhões, 700 milhões, demora. Então, você teria que sobreviver. E eles estão, talvez, nessa dificuldade. E do lado da PFL é isso, cara. Vamos ver como é que vai ficar essa maçaroca aí. Eu também acho que... A própria liga, cara, eu vou ser bem sincero. A própria liga deles, embora eu ache uma ideia muito boa, eu ainda acho que o formato, essas coisas... E normal também. Isso não tem tanto tempo assim, né, gente? O UFC não virou o UFC do dia para a noite. E não estou dizendo também que eles vão virar, mas leva tempo para se afinar, para se acertar as coisas, os modelos e tal. A própria liga, eu acho que tem hora que ela é meio confusa, que não fica tão claro. Tem que ser uma coisa mais orgânica, assim. E se eles estão com isso, com o produto principal, que foi o que lançou eles e tal e fez, é claro que com esses outros também vai ter muito ajuste. Mas espero que sem esquecer dessa parte de marketing, de promoção, de criar narrativas e tal, que é, de fato, onde o UFC não tem concorrência. Você vê que tem, assim, até por uma questão matemática. Claro que os atestas estão no UFC, mas se você olhar, 95%, sabe? Eu estou tentando pensar quem começou direto, mas ninguém começa direto no UFC. Então, assim, 99,9% dos atletas, salvo uma raríssima exceção ou outra, todo mundo teve outro evento antes. E, porra, ou seja, esses eventos foram lá, buscaram os atletas, formaram, fizeram tudo. Nesse ponto, o UFC pode até não ser. Ele vai chegar e pegar a ponta lá do, a boca do funil lá embaixo, dos caras que sobrarem e passarem nessa seleção natural. Agora, no departamento do marketing, da promoção, não tem quem bata de frente. É aí que tem que, realmente, haver um pouco mais de equilíbrio entre essas partes, se quiser, de fato, ameaçar essa hegemonia que é basicamente um monopólio. É verdade. E aí, palpite, Carrano. A gente já está nesse meio há muito tempo. É óbvio que a nossa visão será enviesada, porque a gente já viu tanta gente entrando nova para concorrer com o UFC de todas as formas, gente com bolso fundo, bolso raso, que vai pagar X, vai pagar Y, que vai, sei lá. E, assim, até agora, todos os barcos foram naufragados. Você acha que dessa vez vai ser diferente? Pode ser diferente juntando esses dois plantéis que, repito, tem muito talento aí, tem muita gente boa aí. Você acha que, bem feito, bem trabalhado, a gente pode ter uma quebra desse monopólio? Eu não estou dizendo ultrapassar o UFC, necessariamente, mas, de repente, um evento que divida um mercado tipo 70 a 30, 60 a 40, até o ano 2030, Carrano. Você acha que isso é viável? Pô, cara, difícil, né? É engraçado isso. Eu estava, curiosamente, eu estava pensando sobre outro assunto, pensando sobre geopolítica e tal, e pensando que, muitas vezes, os palpites mais ousados, é aquela coisa do Nassim Taleb, do X-One, que você não espera que vai acontecer e tal, então é complicado. Quando acontecer, vai pegar a gente surpresa, mas me parece complicado cravar com a informação que a gente tem agora. Eu acho que, talvez, vamos dar um tempo para ver como é que vão reagir com essa absorção, como que vão combinar e o que vão fazer com esse seco. Tem capital financeiro e capital de recurso humano? Tem. Para poder, pelo menos, abocanhar um pedacinho ali, tirar um pouco, como você falou. Cara, a essa altura do campeonato, Renato, se você conseguir um 80-20, já está ótimo, sabe? Já é o dobro da participação de qualquer outro evento. E, principalmente, agora que o UFC, pô, capitalizou ainda mais, juntou com o WWE, né? E ficou ainda um colosso ainda maior nesse sentido, a dificuldade vai ser... quer que eu vá mais direto ao ponto e ilustrar o que que, por exemplo, a gente falou aqui que vai ter um evento introdutório de campeões versus campeões, o que soa como uma excelente ideia. Vamos dizer o que a gente está vendo? Vamos lá. Larissa Pacheco versus Chris Borg. Brandon Lofnan contra Patrício Pitbull. Olivier Aubin-Mercy versus Usman Urmagomedov. Sede Bolsi contra o menino Jason Jackson, né? Mudou. Rob Winckelson não tem peso médio. Rob Winckelson ou Vadim Nenkov anti-Deligia versus Ryan Bader. Quantos PPVs vende, Carrano? Pois é, é foda, cara. Se não tiver, estou dizendo, se não tiver Francis Engano, não tiver Jake Paul, não tiver Nate Diaz, campeão contra campeão é isso aí. Não tem, de novo, Pat Mix, não tem peso... Galo, né? Não tem peso médio. E assim, o Bellator tentou fazer seus pay-per-views algumas vezes. Inclusive, Tchel Sonnen versus Vanderlei Silva. O Bellator tentou formar alguns eventos com tudo de melhor que tinha, tanto comercial quanto esportivamente. E assim, eu acho que nenhum card do Bellator vendeu mais de 100 mil pacotes. Sim. E, cara, se você ver o seguinte, você vê que não é só uma questão do card que bota. Não é só também as pessoas... Ah, se o fulano for lutar e lá, por exemplo, Vanderlei... Cara, mesmo se velho, Vanderlei, Tchel Sonnen no UFC, vendia mais do que... Porque no piloto automático, o UFC vende cento e poucos mil. No piloto automático, com o que tiver. Quando eles pegavam muito rabo, tipo assim, sem promover muito, eles vendiam 130 mil com o Dimitri Jons, 150 mil com a Amanda Nunes, que era assim, sem promover e sem gastar. Porque o PPV ainda tem essa particularidade, tem que gastar uma nota preta para poder ganhar dinheiro. É um modelo de financiamento que o UFC tem expertise e contato há mais tempo. Ele vai ter sempre vantagem com os outros, porque tem 30 anos basicamente que eles estão nessa aí, nessa bacta. Então eles já sabem exatamente como distribuir, onde distribuir, como empurrar, quem são as pessoas que podem comprar e tal. E muitas vezes você vê bons eventos, eventos com nomes que poderiam até render bons números, mas que por conta às vezes desses outros empecilhos acabam ficando. É uma dificuldade real. Pois é, a gente está animado com a fusão. Eu não sei se para o mercado é bom, porque é um evento que cai, outro que funde. Será que para os lutadores vão ser mais oportunidades, menos oportunidades? Eu não sei. Isso tudo a gente vai saber com o tempo. Agora, como você falou, se o intuito é competir com o UFC, ganhar mercado do UFC, incomodar o UFC, será uma das maiores batalhas já vistas em qualquer mercado, porque vai ser muito difícil. muito difícil, porque, como eu disse, não é só você ter talento. Talento, eles têm talento. É você transformar num habituê, numa coisa, eu cito esse exemplo, mesma coisa que a gente pegar um grupo de programadores aqui e falar talentosíssimos e a gente criar um aplicativo que é 30% melhor que o Instagram. A gente conseguiu esse feito de criar um aplicativo 30% melhor que o Instagram. O problema não é o código desse aplicativo, o problema é tirar bilhões de pessoas de uma coisa que é o hábito, o costume e trazer de lá para cá. Então, para fazer esse trabalho, você precisa ter indivíduos que são estrelas. O maior nome que a PFL tem hoje, apesar de ter contratado comprado o Belator, se chama Jake Paul, mais do que o Franz Zingano, porque é um cara que é um dos maiores youtubers dos Estados Unidos, entendeu? É um cara que não foi feito pela PFL, ele se fez em plataformas como o YouTube, TikTok, Vimeo, etc, etc. E, assim, o desafio é esse, criar McGregor, criar Habib, criar Jake Paul. E não é fácil, né, Carrano? Não, não é, cara. Essa é a grande batalha. Mas, de novo, é uma movimentação que, pelo menos, é interessante, né? Dá uma mudada de dinâmica. Nos últimos anos, o desinteresse da Viacom já estava começando a ficar um pouco mais claro, já parecia, já demonstrava um pouco mais e tinha desacelerado um pouco, realmente, o Belator. Então, é importante também, é importante, né? É interessante, pelo menos, para quem acompanha o esporte, ver uma mudança de áreas. Se vai ser uma mudança de áreas para melhor, para pior, aí vai ficar do julgamento de cada um, né? Mas, certamente, será uma mudança porque as coisas não vão ser mais como vinham sendo ao longo dos últimos anos. Maravilha. Bom, é realmente uma mudança que chacoalha, né? Ainda temos muitas dúvidas, não temos tantas certezas, como muita coisa parece meio confuso, até porque acabou de sair essa informação, né? A gente leu aqui na última meia hora para falar no podcast, mas, de repente, surge alguma coisa bem diferente do que está parecendo. Vamos ver, vamos aguardar e, claro, a gente vai acompanhando aqui no dia a dia e passando as informações para você e debatendo também. O que não é incerteza, Carrano, o que é uma certeza é o fato de que você tem até 40% de desconto na Black November, né? Que é o Black Friday de mês inteiro na Insider e, né, você tem o código promocional sexto round BF, B de Black e F de Friday, sexto round BF tudo junto e você ganha 15% de desconto, só que as peças já estão partindo de mais desconto do que isso, principalmente os kits, como eu disse, chegando até 40% de desconto. Carrano estará vindo de, sei lá onde, Jacarta, Guilherme, de algum lugar, vai chegar no Ceará e vai receber em seu hotel um kitzinho de cuequinhas e tech t-shirts da Insider para avaliar se é tudo isso mesmo. Carrano, eu recebo muitas mensagens assim, ah, mas eu não sei se eu vou comprar. Compra, assim, compra que realmente é bom e, assim, ah, eu estou sendo patrocinado? Estou, mas eu sou cliente da Insider desde quando os caras foram no Shark Tank há anos antes de ser patrocinado. Então, eu com gosto digo que o produto é bom pra cacete porque eu só uso isso. Meu guarda-roupa só tem isso. Então, o Carrano vai provar as tech t-shirts, vai provar as cuecas comfort para ver se realmente não é bom, não é acima do que a gente encontra no mercado e o Carrano vai dar o veredito dele aqui no podcast, né, Carrano? Inclusive, vai mostrar uma foto de cueca lá no Instagram do 6th Round. Vou fazer, vou fazer o ensaio sensual, já deixei marcado. Não, não vou, né? Eu quero ajudar as vendas da Insider, não quero atrapalhar. E eu estava vendo aqui que além da... É porque o feijão com arroz, né, o grande, o prato principal, na verdade, da Insider são as tech t-shirts, que foi o que popularizou no mundo inteiro. Tem as cuecas que você vem elogiando aí muito e já fui requisitado por minha digníssima que fizesse a aquisição aí de novas cuecas, pois as atuais não tão legais e essas, além de tudo, ainda são cuecas para durarem muitos anos, durarem bastante. E tem um ponto aí que é o quê? Eu estava vendo o catálogo, cara, é todo, né? Qualquer... Te veste dos pés à cabeça, qualquer coisa. Tem aquelas undershirt, que é essa camisa que você usa por baixo de camisa de botão, camisa social, pessoal que trabalha em escritório e tal. Tem camisa mais larga para quem gosta de um estilo mais vagabundo, do skate. Do estilo skatista. Pô, caralho, o cara é muita coisa. Eu fiquei impressionado com a variedade, porque é isso. Muitas vezes o pessoal olha a Insider e fala, ah, pô, vai ser só a camiseta básica ali, aí o Renato falou da cuequinha, tem não sei o quê, mas, rapaz, qualquer que seja o seu estilo, qualquer que seja a sua pegada, a gente tem a recomendação aí do paciente zero, o Renato Rebelo, que conhece de tudo, mas eu fiquei surpreso, viu, Renato, de ver a quantidade de produtos que tem e todos com a qualidade da Insider, garantia, né? de serviço. E não é só uma camisa de uma marca diferente, é uma camisa que é 92% Tencel, que é uma trademark da Insider, que eles criaram, que é três vezes mais macia do que algodão, e 8% Elastano. Então, o Elastano, ela faz com que molde no seu corpo, né? E esse Tencel é macio e, ao mesmo tempo, te deixa respirar melhor, é anti-odor, né? É assim, não desbota, dura mais do que uma camisa normal. Ah, é mais caro? É mais caro, mas você vai pagar mais caro por qualquer coisa que seja de uma tecnologia muito melhor. É a mesma coisa o lance do iPhone com uma outra marca qualquer. A Insider é o iPhone das camisas e das cuecas. Vale a pena você testar, meu querido Carrano. Ah, não tem o que dizer. Depois dessa analogia perfeita, não tenho mais o que acrescentar. É isso mesmo. Você recebe aquilo que você paga. Ah, mas eu vou comprar uma camiseta aqui de vereador que custa R$19,90. Então, eu uso uma vez a camiseta esgarça toda, dá a gola dela, vai parar lá no seu... Vai pagar outra de R$19,00. Aí outra de R$19,00, pronto. É, dá ensaio. Exato, exato. Eu descobri que eu usava no início da minha carreira acho que 0,5% da minha mente. E hoje eu estou acho que nos 10. Ainda tem mais uma 90% para crescer. Vamos embalar essa edição do podcast. Meu querido Carrano, um grande abraço para você. Boa via... Restante de viagem aí. Claro, quero saber se você tem o Abraço da Cobrinha. Renato, tem o Abraço da Cobrinha. Antes de eu mandar o Abraço da Cobrinha, na verdade eu quero fazer uma coisa que é o anti-abraço da Cobrinha, que é quase que um abraço da não cobrinha. Qual que é o animal que seria o contrário da cobrinha, Renato? Mangusto. O Mangusto. Esse é o abraço do Mangusto em cada fã do sexto round que nos atura e que me atura em uma forma também de retribuir o carinho que o fã do sexto round tem com a gente. Como vocês sabem, o Brave vai vir ao Brasil no mês de dezembro, dia 7 de dezembro, evento em Fortaleza, lá no CFO, assente de formação olímpica. tarde vai ser feita em co-promoção com o Vitórios, que é um evento brasileiro baseado no Nordeste, que vem crescendo bastante e tem muito talento também para mostrar da região. A gente está levando, trazendo atletas internacionais, vamos levar também lutas de o Joiuto Peregrino, vai lutar com o Lamial, vai ser uma luta muito, muito maneira. Os dois, inclusive, estão trocando farpas bastante nas redes sociais. Está divertido, porque são dois caras que têm TDAH e não sabem filtrar muito o que estão falando, então é interessante. acompanhar. E para isso, o que eu fiz? Como eu vou estar lá também, quero prestigiar a galera do sexto round, eu conversei com a galera dos ingressos e falei, vamos fazer um cupom especial de desconto para o fã do sexto round, que é o cupom sexto round. Então, os ingressos estão sendo vendidos no Simpla, que é uma plataforma, vocês procurarem por Brave, CF ou Victórios, em Fortaleza, já vão encontrar, dia 7 de dezembro. Eu vou passar para o Renato depois para colocar nos comentários. E aí você vai colocar o cupom, o código promocional, sexto round. tudo escrito, por extenso, a palavra sexto e a palavra round juntas, vai se dar 20% de desconto em qualquer ingresso. Olha para você ver. Só de graça. Vai ficar no comentário fixado, tá, gente? Sim, e de graça. Não tem que fazer nada, não tem que dar like, não tem que fazer nada. É só porque eu gosto de vocês mesmo e quero prestigiar a galera do sexto round e quero que a galera do sexto round também me prestigiem. Então, vou deixar isso aqui e vai ser o abraço do Mangusto. Pô, Mangusto é foda, Renato, você também não me ajuda. E o abraço da Cobrinha? É o anti-cobra. Não, o abraço da Cobrinha é um dos abraços da Cobrinha mais fáceis de ser dado de todos os tempos, que é para o Mike Beltran, né? Puta, que cagada que foi a caralho da luta do Nicolas Mota. Porra, uma das grandes cagadas aí. E olha que ultimamente tem tido bastante cagada e essa conseguiu destacar forte, né? Se eu não me engano, acho que foi só a terceira vez na história que o resultado da luta foi revertido no VAR, né? Do MMA. E o coitado do Trey Ogden lá, porra, pagou o pato, né? Por conta do vacilo, ficou sem o resultado e vamos ver o que vão fazer agora. Mas foi meio cedo ali na interrupção. O Nicolas estava perdendo a luta, é bom que se diga, mas assim, porra, longe de ter apagado ali, ele simplesmente acabou puxando o gatilho cedo demais, prejudicando aí, né? O trabalho dos dois atletas no fim das contas e por isso recebe o abraço da Cobrinha aqui, né? Maravilha, meu querido Carrano. Um grande abraço a você e um grande abraço a todos que nos escutam e voltamos semana que vem com mais uma edição do podcast do Seis Rounds. Tchau, tchau. It's all over!